Ah, é pura pássia, né? Ah, abriu o espaço agora, parou esse marido passagem, vai fazer cagado aí Continua o zigue-zague aí, né? Ah, foi que tá aqui atrás e vem aqui, tá ali no acostamento, velho No acostamento aqui, ó, colado e vira o acostamento, cê tá ali É fácil você bater atrás, né? Pô, Deus, deixa lá, gente, cara, puta que pariu, hein? Chega aqui na praça do pedágio aqui, para e denuncia a minha Eu vou passar o pedágio e vou pagar dinheiro e vou falar desse cara aí E tá coladinho, tubarão, se tiver muito aí é dois metros aí na traseirinha da tua carreta aí, ó Pois é, pô, eu tô andando a 90 aqui, ó, daqui a pouco eu vou ligar aqui, que porra, eu acho, hein? Eu vou lançar lá, hein? Cara, tá doido de entrar aqui, ó Olha lá, eu dei uma caída de novo, ó Eita, tá doido, tem que por aí, pô, parar no pedágio aí, tem que tá ligado a polícia lá O que que você vai ficar aí, eu sou encadrado aí? Eu vou lançar lá, vou ver se eu encontro esse cara Se eu é muito dois menos Pra ver, dá uma patrulada aí Pera aí, eu tô só lançar aqui atrás, eu tô lançar Tô escutando vocês desde lá de trás Cadê esse balzeiro? Chegando aqui no viaduto, tubarão A gente tá passando agora no viaduto aqui Vai lá no acostamento, volta Ah, tô avistando já agora Deixando como é que eu não tenho limite de velocidade não Deixando como é que eu não tenho limite de velocidade não Deixando como é que eu não tenho limite de velocidade não Deixando como é que eu não tenho limite de velocidade não Mas cuidado aí, que ele tá meio, sei lá, o que que ele tá passando mal Se tá com sono, nem que tá feio o negócio aqui Acordar eu não paro não Tá dizendo que você vai pro acostamento e volta normalmente quando você tá com sono Aí você acorda Eu vou botar ele pra acordar e eu não paro essa porra Ah, não, tá achando mal e não tá não Mas tem certeza que é outro moído aí Ah, não, não, não Não, 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 não Tá toda a hora Tá melhorando Ah, não, não, não O senhor estava fazendo aí, eu ia ver onde ele ia passar, que aí eu ia frear um pouquinho na frente para ele parar no pedágio O senhor está aí arriscado até ele entrar lá para a rua, vamos ver aqui, ele vai dormir aí no dedo, o cara para o pedágio e a rua é atrás aí, o perigo está aqui agora É positivo, Tubarão, é verdade, viu O senhor está aí, viu Oi Tito, ele tá chegando no pedaio agora Se ele encosta ali, eu vou falar com ele agora Vamos ver onde é que ele vai passar Se vai passar no sem parar ou vai parar pro lado da Gabina Ah, tô aqui, tô aqui, tá doido? Que merda, velho Ih, subiu, subiu, subiu Ih, morreu, pegou fogo, galera Pegou fogo o trem aqui, ó Matou, meu pai, deve ter matado até a mulher lá na Gabina, ô senhor Pegou fogo, galera, pegou fogo, pegou fogo aqui, ó Explodiu, rapaz, deve ter matado a mulher da Gabina, ô meu senhor É o cara, é o cara, é o cara, matou o outro rapaz do caminhão também lá Então, lascou, mano Tá explodindo, meu bem, tá acabando com tudo aqui, tá pipocando tudo Eu sei, mas o que é aquilo lá, até o pessoal que tá lá morre, se forrem queimar, moço O que é aquilo lá? O que é aquilo lá? Tchau, tchau.